Música Música Esta madeira ainda são tão lindas como as flores E a natureza favorece a dos Açores Mas se escreviam antes da terra de Natal Tem alguém que as canta em Portugal Porto um destino, muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escuta a canção E essa capa com fitas de tarda É quem me alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e me aquece a minha ilusão Música São os amores que eu já vivi na minha vida Mas sou Deus, mas sou regresso e a despedida Sou sótiva, ou da terra em terra E a toda lela sonho, maquimé Já corre o mundo, mas fica com a certeza De que mais me alegra é uma portuguesa Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escuta a canção E essa capa com fitas de tarda É quem me alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e me aquece a minha ilusão Mas cheio azul é mais castice e mais gurena Gosta de quadro e vai ver os touros na arena Mas as do sempre são as marianas Uma se olhar e sorriso é estricana E as do norte são mais claras e o pau branca São muito alegres, muito simples e muito francas Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escuta a canção E essa capa com fitas de tarda É quem me agrimata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e aquece a minha ilusão Tais da madeira são tão lindas como as flores E a natureza favorece a luz das oras Mas se escreveu longe da terra natal Tem alguém que as canta em Portugal Por todo este tempo, muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escuta a canção E essa capa com fitas de tarda É quem me agrimata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e aquece a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mais um odeio, mais um regresso e um despedir Sou sótima com o mundo da terra e terra E eu tudo relevo, sonho-me aqui bem Já corri-me, mas fiquei com a certeza De que a mesma é a minha mulher portuguesa Onde vais portuguesa bonita Volta atrás e escuta a canção E essa capa com fitas de prata É quem me agrimata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e me aquece a minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas Dá-me e me aquece a minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas Obrigado.